Abri a porta Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá do céu azul Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor Usufruir do bom do mel Seja o melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abri a porta Apareci Isso é a vida 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 É a vida